Olá, tudo bem? Eu sou Daila Leiton, terapeuta aqui da Joia da Alma Terapias e hoje eu trago para você a meditação do perdão. Essa prática meditativa tem três etapas. Começaremos trazendo a nossa atenção àqueles a quem tenhamos causado danos, seja intencionalmente ou não. Em seguida, nos voltaremos os que nos causaram danos da mesma forma, intencionalmente ou não. E por fim, buscaremos o auto-perdão para as maneiras que podemos ter prejudicado a nós mesmos, intencionalmente ou sem querer. Pode ser melhor começar com alguém que seja mais fácil de perdoar um ser perdoado e com o tempo passar a trabalhar com as pessoas mais difíceis. E você também pode repetir esse processo com as mesmas pessoas ou com pessoas diferentes quantas vezes desejar o futuro. Ok? Sinta-se livre. Agora, vamos começar a praticar a meditação guiada do perdão. Lembre-se que isso é uma prática. É sempre melhor não se forçar a perdoar aquilo que você não se sente pronto ou seguro para perdoar nesse momento. Simplesmente reconheça o que quer que surja para você, sem julgamentos, tanto quanto você pode. Deixe que quaisquer emoções que surjam, venham e vão, livremente, sem prender. Você pode sempre voltar para a respiração ou a sensação de corpo sentado, voltando-se para o conforto de onde está, tomando essas sensações como âncoras de segurança para você nesse momento. Vá no seu próprio ritmo. Então, comece a se acomodar em uma postura sentada, confortável, em uma cadeira, sofá, almofada, como for mais cômodo para você. Torne-se consciente do fato que você está respirando, inspirando e inspirando profunda e lentamente, sentindo o ar saindo e entrando a cada movimento respiratório. Torne-se consciente do movimento da respiração e senta o ar preencher o seu corpo a cada inspiração e esvaziar o seu corpo a cada inspiração. Procure não manipular ou controlar a respiração, mas simplesmente estar ciente de como a sente. E agora, quando você estiver pronto, expanda a sua consciência além da respiração para incluir o corpo inteiro. Simplesmente perceba a sensação do corpo interna e externamente. Traga suavemente a sua atenção agora para os seus pensamentos, enquanto eles vêm e vão. Observe cada pensamento à medida que eles surgem na mente como um pensamento no evento passageiro. E quando estiver pronto, traga à consciência as emoções que surgem no corpo e na mente, seja frustração, inquietação, paz, tristeza, alegria ou medo. E agora, simplesmente, observando como o corpo, a mente e o coração estão se sentindo nesse momento, retorne novamente à respiração, ao físico. Perceba como você sente a respiração entrando e saindo do corpo. Deixe a consciência cavalgar as ondas da respiração. E, de novo, começando a tornar suave a viagem de consciência através do corpo, convidando a possibilidade de deixar ir e relaxando o corpo. Permita que a atenção gentil varra o seu corpo, deixando ir, deixando ser, permitindo que tudo que está presente é exatamente como é. Agora, trazendo à mente alguém a quem você prejudicou intencionalmente ou sem querer, traga à mente alguém onde se sente não resolvido ou seja oneroso para você. Veja quem vem à mente, tire alguns momentos para visualizar ou imaginar essa pessoa, percebendo os detalhes de sua aparência. Assuma agora o controle de sua saúde e bem-estar e, quando estiver pronto, diga gentilmente o nome da pessoa que deseja perdoar agora para si mesma e peça perdão por ter prejudicado intencionalmente ou não essa pessoa. Pense a respeito disso. Diga a ela, Perdoe-me por quaisquer ações que fiz intencionalmente ou não que lhe causaram dano. E aqui você pode pensar ou não no que foi. Continue com o seu nome, como se estivesse falando intencionalmente com a pessoa. Confie em si mesmo para pedir perdão de uma maneira que pareça certa para você, sem se sentir perdido no conteúdo da história do que quer que tenha acontecido. Tome seu tempo. Tome seu tempo. Repita uma ou algumas vezes no seu próprio ritmo. Que eu seja perdoado. O mais importante não são as palavras, mas o sentimento sentido. Tanto quanto você puder, deixando que venha do seu coração com a intenção de cura, pedindo e aprendo para receber perdão. Agora, depois de sentir o sentimento de perdão tomar conta do seu coração, de seu corpo, de sua alma, respire fundo três vezes. Inspire e expire lentamente, como que limpando os resquícios de qualquer sentimento deixado desse processo que você passou anteriormente. E deixe de lado as imagens ou pensamentos anteriores, deixando-os fluir de sua mente juntamente com todos os sentimentos. Perceba como você está se sentindo agora. Traga a consciência de volta para o seu corpo, para a sua respiração. E continue respirando lento e profundamente. E então, trazendo à mente alguém que lhe causou dano, intencionalmente ou sem querer, perceba os detalhes da aparência da pessoa. Perceba quais sentimentos surgem para você quando você traz a pessoa à mente. E quando estiver pronto, comece a oferecer seu perdão a essa pessoa, dizendo para a pessoa em sua própria mente, usando o nome dessa pessoa, caso seja possível, eu perdoo você. Eu perdoo pelas maneiras que você me prejudicou, intencionalmente ou sem querer. Eu o perdoo. Eu o perdoo. Repita, no seu próprio ritmo, quantas vezes forem necessárias. Confie em si mesmo para perdoar de uma maneira que pareça certa para você. sem ficar perdido no conteúdo ou na história do que quer que tenha acontecido. E agora, mais uma vez, abandonando as imagens ou pensamentos e percebendo como você está se sentindo, trazendo a consciência de volta para a respiração e o corpo e realizando mais algumas respirações profundas fáceis, conecte de volta consigo mesmo. Então, imagine ou visualize a si mesmo. Observe os detalhes de sua aparência, trazendo à sua mente qualquer coisa ou situação que você deseja perdoar para si mesmo, por prejuízos que tenha trazido a si próprio. e quando estiver pronto, usando o seu próprio nome, diga, em voz alta ou em pensamento, eu me perdoo, eu perdoo a mim mesmo e que eu me perdoo. Mais uma vez, confie em si mesmo para perdoar de uma maneira que pareça certa para você. quando estiver pronto, quando estiver pronto, novamente abandone as imagens os seus pensamentos, percebendo como você está se sentindo, trazendo sua consciência de volta ao corpo, a respiração e tomando algumas respirações lentas e profundas no seu tempo. Agora, tirando mais alguns momentos, agradeça a si mesmo por dedicar esse tempo a você, por cuidar do próprio coração, por aliviar os fardos e mágoas acumuladas ao longo da vida. Lembre-se que essa é uma prática para que você deixe ir o que dói e pesa em você. Libere o seu coração e mova na direção da mais completa paz, felicidade e liberdade. Respirando calmamente no seu ritmo, o quanto quiser e o quanto estiver pronto, abra lentamente os olhos e volte no seu tempo para o presente, para este momento, para este lugar, para retomar o seu dia e assuma o controle do seu bem-estar e da sua vida, abrindo-se agora para novos sentimentos e novas experiências. Gratidão por estar mais uma vez aqui no canal. Espero que essa experiência seja enriquecedora para você. Se você gostou, deixe seu gostei, seu comentário, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais vídeos como este. Um grande beijo e até mais. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.